Fala gente, é o Soares mais uma vez aqui na OSGIC Magazine para falar agora dessa guitarra da Stringberg, a Stringberg está fazendo vários instrumentos maravilhosos, esse modelo dessa guitarra Telecaster, ela tem um braço em meio para o corpo em basswood, ela tem essa escala clarinha aqui, uma escala invernizada para ficar mais clarinha assim, um inverniz posco né, para ficar bonita, você que toca em igreja e quer ter um modelo diferente de guitarra, essa oportunidade de você adquirir essa guitarra da Telecaster, acabou de chegar né Marcelo? Acabou de chegar, está novinha, eu estou aqui, estou até tocando de leve aqui para você, vem aqui tocar, você sentir, experimentar mesmo, você conhecer o som do instrumento, de testar e adquirir essa linda guitarra da Stringberg, beleza? Vem para a SUGIC aqui, Avenida Brasil, 990W, em Tangará da Serra, tamo junto!